E agora, a gente fez... Ai! O que foi? Ai, me ajuda! O espinho, meu Deus do céu! E olha só que da hora, galera! Olha só, tem toda essa parte aqui de fora pra você comer. Eu não pedido... A gente queria pedir no menu secreto. Fazer a próxima cabine, por favor. Galera, eu desbloqueei o menu secreto. Eu falei que... O que eu falei é querer o menu secreto. Ele falou, ó, a próxima cabine, por favor. No vídeo de hoje, nós vamos passar 24 horas comendo no McDonald's. Será que vamos conseguir concluir o desafio? Eu tô achando que esse vídeo vai ser muito difícil. Porque vocês sabem que McDonald's é o quê? É hambúrguer, é batata frita, é refrigerante. Eu acho que não tem como uma pessoa passar 24 horas comendo só lá, Matheus. Eu concordo com você, Giovana. Mas eu acho que nós temos que ser totalmente guerreiros. Porque a gente precisa fazer isso dar certo, né? No McDonald's temos fast foods, fast foods e fast foods. Mas eu acho que com determinação a gente consegue fazer uma refeição balanceada, né? A gente consegue tentar fazer um negócio assim que não fique muito pesado. Uma coisa que a gente vai acabar o dia com 35 quilos a mais. E eu já tô ansioso, né? Porque a primeira refeição é o café da manhã. Mas antes de tomar o nosso café da manhã, eu queria fazer um take aqui, ó. Do tamanho da minha barriga. Porque ela tá aqui, ó. Tranquila. Entendeu? Ela tá de boa. Eu quero ver o tamanho da sua. Bom, por enquanto eu tô aqui, ó. Eu tô no shape, tá ligado? Pra quem não sabe, eu já perdi 5 quilos malhando apenas na academia. Então eu acho que, assim, hoje vai ser o dia de repor essas calorias. Espero que não sejam os 5 quilos completos. Mas aí a gente faz uma comparação no final do vídeo pra ver como que ficou o resultado dessa barriga aqui. Então bora pro McDonald's, porque a gente precisa tomar o nosso café da manhã. É isso. Vamos lá. Chegamos no McDonald's e agora vamos fazer o pedido do nosso café da manhã, né, meu amor? O que você quer comer? Você já tem alguma ideia? Eu acho que eu quero um cafezinho, né? Meio café. Aqui nós temos uma parte só de café. Isso é muito interessante, porque eu achei que nesse desafio a gente ia se dar mal. Tipo assim, ai, ia ter que comer um hamburgão de manhã. Ia ter que comer um nugget. E aqui tem a opção de café, ó. Café o dia todo, ó. Olha aqui. Bebidas, combos. Hummm. Vamos cuidar. Meu amor. Cara, eu acho que a gente se deu bem nesse café, hein? Eu vou fazer um pedido aqui e a gente ver o que vai dar dessa loucura. Galera, já estamos aqui agora com o nosso café da manhã e eu confesso que eu cometi um erro aqui, porque olha só. Eu pedi pra levar, mano. Não sei o que deu na minha cabeça. Eu saí clicando lá no totem, quando eu vi eu botei pra levar, mas não era, né? Vem nessa embalagem, mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês o que que tem. Nós pedimos uma torta de maçã, que no caso é minha, né? Uma tortinha de maçã pela manhã, acho que vai bem. Temos aqui um chocolate quente e um cappuccino, que a Giovana pediu. um café da manhã completo e a melhor parte. Queijo quente, meu amigo. Quem diria que no McDonald's você ia comer um mistinho. Olha isso aqui, um misto quente. E eu já vou provar, porque eu tô assim, mano. Eu tô com fome. Hummm. Hummm. Nossa. Meu amor, você tem que provar isso aqui. Eu também pedi um misto igual o que o Matheus. Olha só, o queijo, ele tá até saindo aqui já. Hummm. Matheus. É uma delícia. E é aquele mesmo queijo delicioso, que eu nem não liga. E olha só, mas eu pedi um chocolate quente e eu pedi um cappuccino. Deixa eu ver. Hummm. Nossa. É bom. O açuquinho é bom botar, né? É bom botar. Mas, gente, sério, foi uma delícia. E eu achei cappuccino com panela. Sério, eu nunca ia imaginar como o Matheus vendia um café da manhã, assim. Eu achei que o nosso café da manhã ia ser o quê? Uma batata frita. Não, nada disso. É café da manhã, cinco estrelas. Cinco estrelas demais. Coisa linda, gente. Dá uma misturadinha aí agora pra gente fazer um take. Vai, cadê? Igual o comercial. Editor, bota um efeito de comercial aí agora, hein? Olha só. Então é isso, galera. Vamos comer, porque eu tô cheio de fome e eu mal posso esperar pra hora do almoço, né? Eu não sei o que eu vou pedir, amor. Você já tem alguma ideia? Eu não sei, Lilian, porque eu acho que a gente tem que pegar leve nas refeições, porque naquele vídeo do Drive Thru a gente só comeu coisa pesada depois de uma dor de barriga. Mas a gente começou leve aqui, né? A gente começou leve. A gente começou leve, mas eu acho que o meu almoço, não sei. Talvez uma saladinha, uma coisinha, assim, básica. Não sei. Pois é, galera. Eu achei que a gente se deu super bem nesse café da manhã. Tava uma delícia. Matheus tá aqui já, ó. Para, pá, pá, pá. Tudo bom, tá igual? Eu acho que não é assim. Eu acho que tem que botar água. Achei uma pegada napoleão. Mas tudo bem. Eu achei que esse café da manhã foi muito bom. E agora a gente fez... Ai! Ai! O que foi? Ai, me ajuda. O espinho, meu Deus do céu. Ai, me arranhou toda aqui no espinho. Meu amor, mas você escolheu o pior lugar pra passar também, né? É porque eu fiquei com medo de passar ali, o carro me atropelar, que eu já fui atropelada uma vez. Não é legal. Mas, enfim. Vamos ver o que a gente vai pedir, né? No almoço. Mas agora a gente tem que descansar. Porque eu tomei o café e o café comigo... Ele não é aquela coisa tipo assim... Ai, tomei café, tô com energia. Não. Agora eu vou dar uma cochilada, tá? Vou por aqui. Galera, a Giovana falou que ia fazer e fez mesmo. Olha só. Ela tá aqui dormindo completamente sonequinha. Mas já se passou algum tempo e sobrou a minha tortinha aqui, né? Que eu to bem custando ela. Tá uma delícia. Só que daqui a pouco já vai dar a hora do almoço. Pra ser um vídeo diferente, né? Não ficar a gente sempre no mesmo McDonald's toda hora. A gente vai agora em outro McDonald's pra ver também a diversidade, né? Ver como que tá o mercado dos McDonald's do Rio de Janeiro. E fazer o pedido do nosso almoço. Que eu acho que eu já tenho uma ideia do que vai ser. Galera, a gente acabou de chegar no outro McDonald's. Tá um pouquinho sol aqui. Mas eu tô aqui do lado de fora porque eu queria mostrar um negócio muito interessante pra vocês. É o primeiro McDonald's que eu vejo que é assim. Que tem um lugarzinho fora pra você comer. Olha só. Você consegue comer aqui nessas cadeirinhas. E também tem um outro lugar aqui na parte de dentro. Olha só. Você vem aqui, ó. E olha só que da hora, galera. Olha isso aqui. Muito maneiro, mano. Olha só. Tem toda essa parte aqui de fora pra você comer. Eu não tô conseguindo enxergar um pouco bem. Porque o sol tá bem na minha cara. Mas é muito legal, mano. A Giovana não tá aqui comigo porque ela tá lá fazendo o pedido, né? Mas eu achei que ia ser bem legal mostrar pra vocês essa parte. Porque é bem diferente do McDonald's. Só que é um pouquinho barulhento, né? E tem algumas abelhas também. Nós já pedimos o nosso almoço. E olha só. O Matheus pediu pra ele um quarteirão, né? Que eu achei que é um hambúrguer bem singelo, né? Tu não tá com fome, não? Eu não tô com fome. Então, tipo assim, eu pedi uma paradinha aqui porque a minha torta de maçã, ela já deu um grau que era o suficiente pra mim. Mas como a gente precisa almoçar, né? A gente precisa ter essa sustância. Eu pedi aqui um quarteirão. Que eu acho que é um lanche que vai me manter bem nutrido. Até a hora do... O que é? Lanche da tarde? Eu não sei se vai ser lanche da tarde, se vai ser sobremesa. Eu tô um pouco na dúvida ainda. É, eu não sei também. Eu sei que o quarteirão é um dos meus hambúrgueres favoritos, né? Não é o hambúrguer que geralmente eu peço porque eu costumo pedir uns maiores. Porque quando eu venho pro McDonald's eu venho com muita fome. Mas hoje é um caso à parte, né? Hoje a gente tá alimentado. A gente tá comendo bastante, inclusive. E a gente vai fazer esse aqui um almoço básico. E vocês viram que lá, né? O McDonald's aqui, ele tem vários lugares pra comer. Só que a gente não conseguiu comer lá fora porque tem bastante abelha, né? E eu tenho um pouquinho de medo. Então a gente preferiu comer aqui dentro mesmo. Mas você tá falando tanto. Você nem deixou almoçar, não, amor. Ai, desculpa, perdão, meu amor. Vai lá, mostra aí. Eu pedi uma salada. E na foto era mini tomate. Na foto era mini tomate. Aqui veio um tomatão. Vai, vê se a qualidade tá boa. Hum, o pior de tudo é que tá muito gostoso. Só que faltando um salzinho. Eu achei. Eu vou te tomar aqui com sal. Aqui tem sal. Mas é uma delícia, sério. Eu vou pedir sal. Mas é isso, galera. A gente vai comer. E uma outra coisa que a gente não contou pra vocês é que nesse McDonald's aqui, ele é bem pertinho da casa... Do Murito. Do Muritinho. Então a gente vai almoçar aqui. Vai terminar o nosso lanche. Nosso almoço. Uhum. E a gente vai passar lá no Murito pra... Pra dar um alô pra ele. De repente ele participa desse vídeo também. Nós já chegamos aqui na porta do Murito. E eu quero ver se ele vai topar participar desse vídeo com a gente, entendeu? Porque já precisa de ele chegar e ele fala... Pô, não gosto de McDonald's. A gente nem avisou. Ele vai entrar agora e vai ser surpresa, ó. Vamos ver. Vai, grava ele, grava ele. Surpresa! Parabéns pra você! É meu aniversário hoje? Não é hoje não? Não. Cancela a festa. Cancela a festa. Cancela o buffet. Cancela tudo. Gente, a gente... A gente acabou esquecendo que a gente só tem dois lapelas. E tá eu e o Giovanni de lapela e o Murito sem lapela. Eu vou ter que ficar fazendo assim de entrevista, né? É. É. É, então é isso. Explica pra ele o que que tá acontecendo aqui agora. Que o menino chegou e não tá entendendo nada. Olha só, Murito. Seguinte. A gente tá gravando vídeo assim. Vinte e quatro horas de comer no McDonald's, a gente já fez o almoço e o café da manhã. E a próxima refeição é a sobremesa. E agora você que vai escolher a sobremesa, você tá participando do desafio. E você não tem opção. Não tem opção. Você tá participando. É, gostei desse. Vídeo bom. Eu acho que já tava tendo pra ouvir ele, coitado. É. Será que tava? Já tá. Será que tava? Que isso? Então vamos, né? Sundae. Sundae? Sundae. Bora lá. Bora. Agora, como o Murito falou que iria tomar um sundae, né? A gente parou aqui no drive-thru pra pedir... Seja bem-vindo ao McDonald's. Para de colar pontos no meu nec, basta informar seu CPF no final da compra. Tá. É... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por um instante. Ah, tá. Tá. Tudo bem. Eu tô meio um susto. Tu vai querer comer o quê, Murito? Sundae? Sundae? Sundae. Ele tá... O fim de sundae, só. Sundae. Ele falou sundae. Então eu vou pedir um sundae. Eu vou pedir uma casquinha pra mim, porque eu também comi bastante no almoço. Eu acho que eu quero uma casquinha também, hein? Duas casquinhas? Duas casquinhas e um sundae. E uma água? Duas águas? Não sei. Mas eu queria aquela casquinha, tipo assim, que tem chocolate dentro. Ah, aquela casquinha Plus. Plus. Ultra Plus 513. Menus secreto? Men... Eu vou... Eu acho que hoje a gente vai tentar de novo saber se esse negócio de menu secreto é real ou não, hein? Pedido... A gente queria pedir no menu secreto. Não entendi. Menu secreto. Fazer a próxima cabine, por favor. Galera, eu desbloqueei o menu secreto. Eu falei que... Eu que falei que queria o menu secreto e falou, ah, próxima cabine, por favor. Vai ter menu secreto. Eu vou pedir. Eu vou pedir agora. E vamos ver o que vai vir desse menu secreto. Gente, mas eu estou até aqui falando com o atendente. Eu estou com muita vergonha. Aí tem o recheio secreto, né? Tá. Eu vou querer esse, então. Obrigado. Mas o menu secreto... O menu secreto existe? Gente, o menu secreto existe. O rapaz falou que ele vai colocar um recheio secreto na casquinha. Que é um recheio que não tem no menu comum. Eu não sei que recheio é esse. Ele não queria me falar. Porque é secreto. E você vai ter que descobrir quando você comer. Ah, eu estou achando que isso aí é fake news, entendeu? Esse negócio não é verdade. Mas você viu como ele reagiu. Eu cheguei e falei assim, ó. Eu quero o menu secreto. É o cara. Próxima cabine, por favor. Não se esconde não, hein? Olha lá. Ele vai estar fugindo para me oferecer. Eu virei a câmera e ele fez assim, ó. Sundae. Ele só quer Sundae. Ele só quer... O Murito só quer saber de Sundae. Então tá bom. Vou dar o Sundae para ele. E vamos ver qual que é esse recheio secreto do menu, né? Da casquinha. Galera, a nossa casquinha chegou e olha o tamanho disso. Isso aqui é o menu secreto. Isso aqui, ó. É o menu secreto, rapaziada. Olha isso aqui. Não, não é possível. Eu nunca vi uma casquinha... Ai, geladora. Olha. Tô tentando prestar uma bola de futebol. Mano, olha isso aqui. A casquinha. Eu nunca vi a casquinha com tanto recheio. Hum. Gente, eu tô começando a derreter. Eu tô ficando nervosa. Segura a câmera. Segura a câmera. Eu tô segurando a lapela. Não dá. Não dá nervosa. Olha. É. Ai, gente. Murito, o seu Sundae. Sundae. Cancela esse vento com burrito. Vamos devolver ele. Ai, deu sensibilidade no dente. Mas, ó. Até agora eu não achei nada secreto. Só achei, assim, que ele tá maior. Será que tem o recheio que é secreto? É. Ele não tem. Quando chegar no recheio, a gente grava pra vocês pra ver que recheio secreto é esse. Ai, minha cabeça foi. Galera, eu finalmente cheguei no meio da casquinha e ela é recheada de chocolate. Eu acho que esse menu secreto não foi tão secreto assim. Porque, se eu não me engano, isso aqui tem nas opções lá pra gente pedir. McDonald's me prometeu uma coisa, me entregou outra. Mas, tudo bem. O importante é que tá uma delícia. E, gente, sério. Essa casquinha tava muito arregada. Tinha muito, muito sorvete. Mas eu tô aqui, ó. Até agora eu comendo, ó. Mano. Não acaba. É assim, eu acho que a parada do menu secreto é que as coisas, elas vêm o dobro do tamanho e você paga o mesmo preço. Porque a gente pagou o preço da casquinha normal e veio muito recheio, mano. Muito recheio mesmo. Não é aquelas casquinhas. Porque tem lugar que faz assim, ah, a casquinha é recheada. Mas eles pegam o chocolate e só passa assim na casquinha. Essa aqui não, ó. Aqui. Dá pra lá. Hum. Dá pra beber o chocolate. Se tu pegar outra casquinha aí, né? Não dá pra tu fazer outra casquinha que você enchei. Não dá pra fazer. Coisa linda. Mais tarde. Rapaziada, tamo aqui agora num cenário completamente diferente. Eu já tô aqui com outra roupa. A Giovana também. Porque a gente tava gravando um vídeo aqui, né? Outro vídeo. Outro vídeo. E pra você que não é membro do canal, você provavelmente não viu o making of, que acabou de sair lá. E a Giovana vai explicar pra vocês como você faz pra se tornar um membro do canal e não perder nada que acontece lá. Pra se tornar um membro do canal Matheus e G é muito fácil. É só você clicar no botão que fica aqui embaixo. E lá você tem acesso a coisas exclusivas do nosso canal. Tem emoji personalizado meu, do Matheus. Tem do Murito. Tem vídeos exclusivos e até lives só para os membros. E lá a gente posta tudo que acontece no nosso canal. E é bem baratinho. Pois é, então não perde a oportunidade de virar membro do canal. E eu tenho outra coisa pra falar, hein, Murito? Porque olha só, a gente tá aqui desde a hora da sobremesa. A gente não comeu o lanche da tarde. Já são o quê? Nove horas da noite? Já são nove e meia da tarde. Eu tô igual um repórter. Da tarde? Da noite, da noite. Ele já tá corungando. Volta pra mim, volta pra mim. Ele tá corungando. Eu tô cheio de fome. Então, por favor, vamos arrumar aqui. Vamos com o McDonald's agora. Tô com fome. Tu quer jantar um quê? Uma saladinha? Sunday. Gente, cancela esse vídeo. Rapaziada, chegamos no McDonald's. E se vocês não estão percebendo, esse aqui é o McDonald's que a gente veio pela primeira vez no vídeo, né? O primeiro McDonald's do vídeo. É o primeiro. E a gente já tá aqui pra fazer o nosso pedido. Eu não sei o que eu vou comer. Eu não sei o que eu vou comer, sinceramente. Não sei o que eu vou comer. Tô com fome. Eu queria aproveitar pra fazer um pedido. Por favor, gente, se inscreve no nosso canal pra gente poder comprar mais uma lapela pro Murito. É, eu não vou comprar uma lapela. Tipo assim, tem dois e são três no canal. Pois é. Mas vamos começar aqui, ó, pedindo. Deseja continuar? Sim, a gente quer continuar. Eu vou começar pedindo aqui a sobremesa que eu tô com fome de sobremesa. Eu quero comer uma tortinha. O que vai? Tu vai pedir outra tortinha? Claro. Eu vou pedir uma tortinha. Alguém quer sobremesa? Vai sobremesa, Maurício? Não, não, não. Não, não, não. O Murito não quer sobremesa. A gente tá fazendo aqui é meio que uma entrevista, né? Então vamos lá. Eu vou pegar uma tortinha pra mim aqui porque eu tô com vontade de comer. Tortinha de maçã. E agora a gente vai fazer o pedido aqui que eu não sei o que que é. A gente podia pedir aquele negócio, é Mcbox? Família. A gente já pediu um como família porque, né, somos uma família. Esse aqui. Mc... Esse aqui, ó. Mclunch Feliz, que eu quero que venha com um brinde do... Ah, legal. Qual será que é o brinquedo? Eu gosto desse negócio do brinquedo, né? A gente gravou o vídeo. 24 horas comendo McDonald's e a gente não pegou o brinquedo. O brinde é meu. Eu já vou logo divisando. Então vai. A gente vai escolher o lanche aqui, né, que essa parte é um pouquinho mais chata e a gente mostra pra vocês o lanche e o brinquedo. Galera, o nosso lanche chegou e eu gostaria de dizer que eu estou um pouco indignada. Que filme é esse aqui que está aparecendo? Você conhece? Divertidamente, que inclusive o meu já foi pro beleleu divertidamente. Que isso, McDonald's? McDonald's, você me prometeu um divertidamente. Eu achei que eu ia pegar o bonequinho da raiva e o que eu estou sentindo agora que vocês me entregam isso aqui. Mas olha só, você está cuspindo num prato que comeu. Por quê? Você está falando, mas você nem abriu. Vamos abrir o brinde pra ver o que que vem aqui dentro, né? Que pode surpreender. Ó, vamos lá. Aqui nós temos as instruções. Não, aqui tem um código pra jogar não sei o quê. E aqui... Pô, não, na moral. Maneirinho. Ganhou a base da Boca Rosa. E eu acho que ele... Ele abre? É um porta-coisa. É. É um porta-coisa. Aqui, ó. Se você quiser guardar, de repente, uma batata pra levar pra viagem, ó. Ó. Eu gostei. E aqui nós temos o lanche também, né? MacLanche Feliz, que a Giovana pediu. Pedimos batata cheddar de bacon, batatas normais, cheddar McMelt, pra quem acha que o moito ele não é alimentado aqui, ó. Bonito, mostra aí pra eles que a gente te alimenta, por favor. Só pra provar que eu sou alimentado, viu? A gente não maltrata ele aqui no canal. Cheddar McMelt. As pessoas acham que a gente maltrata ele aqui, ó. Cheddar McMelt, batata cheddar de bacon, Coca-Cola. Pois é, galera. Aqui nesse canal, gente, o que a gente tá se alimentando? É permitido. É permitido. É permitido. É permitido, galera. E é isso aí. Vamos lá. Vamos comer. McDonald's patrocina a gente aí. Valeu. Pois é, galera. A gente conseguiu concluir todas as refeições aqui no McDonald's e eu queria mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga. Às vezes vocês ficam comentando assim, ai, nossa, porque a Giovana tá grávida, olha o tamanho da barriga dela. Não, galera. Isso aqui não é filho, não. Isso aqui é McDonald's. É McDonald's. E olha só, a minha barriga ficou desse tamanho aqui também, ó. A gente fez essa... Falou que ia fazer esse... Falou que ia fazer essa comparação. Então aqui é o tamanho da minha barriga. Eu acho que eu me dei bem nesse desafio, entendeu? Eu tô... Como? Eu tô na academia. Amanhã eu vou fazer três horas de esteira, amanhã eu vou correr assim, ó. Eu quero... Ele não vai correr. E eu queria dizer que esse vídeo... E esse vídeo foi... Para que mundo de Jesus. Esse vídeo foi uma sugestão da Dani que comentou lá no nosso clube dos membros. Então se você quer que o seu vídeo apareça aqui no canal, a sua ideia, é só comentar lá no nosso clube de membros que a gente tá dando uma olhada em tudo. E lá tem muita coisa legal. Vai ter muito mais coisa legal. Só que a gente não pode falar aqui também porque senão vai ser muito spoiler, né? Muito spoiler. A gente pode dar spoiler. Mas se inscreve lá. Vire um membro porque você não vai se arrepender. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho